Talvez uma das perguntas mais formuladas de todos os tempos seja o que acontece depois da morte. Há algumas explicações históricas para isso, e você já deve ter ouvido falar. Mas a visão bíblica é muito interessante, porque transmite ideias de esperança, justiça e misericórdia. Na Bíblia vemos basicamente duas ressurreições. A primeira ressurreição é marcada pela volta de Jesus. Neste momento, os mortos fiéis a Cristo ressurgirão para viver eternamente com aquele que por tanto tempo esperaram ver. Terão corpos gloriosos, nunca mais sentirão as típicas dores dessa vida, muito menos a morte. Mas como Jesus define quem é fiel e salvo? Cada um decide livremente se quer servir a Cristo. Só que aceitar a graça significa viver em obediência aos princípios divinos. A definição de salvação não é algo que Deus de forma arbitrária determina. Mas é fruto do tipo de relacionamento que as pessoas mantêm com Ele até o fim de sua vida. Jesus retorna e todos os fiéis, os que ressuscitaram e os que já estavam vivos, reinam com Ele por mil anos. São arrebatados para testemunhar o destino final da humanidade. Depois do milênio, ocorre a segunda ressurreição. A inspiração bíblica nos fala da justiça de um Deus que não quer levar para si os que não o amam. Que tem misericórdia e tenta o tempo inteiro sensibilizar as pessoas para amá-lo. E que nos dá a genuína esperança de uma vida sem morte depois da ressurreição. Em que o maior presente é poder estar em uma eternidade com o Criador.